Música Alô pra você amigo ligado No canal da Liga Pestuber 2019 Seja bem vindo Mais um jogo da Copa Pestuber Dessa vez semifinal de Copa amigo Vale vaga na grande final da Copa Colocamos a frente agora o clássico das multidões né Clássico das multidões aí De um lado Pestuber Pestvício BR do outro DR18Gamer Para um frente E com certeza traremos aqui um jogo De grande qualidade As duas equipes Saudam suas torcidas por ali O Pestvício vem com Perim no gol, Mercado, Debrige, Vida, Coyaté O meio de campo composto por Kizier, William e Fernandes No ataque Gonçalo Guedes, Rodrigo e Falcão Adamel Falcão Garcia é o nome dele Do outro lado o DR vai com o Sommer no gol Sommer no gol Os quatro ali As Piliqueta, Magui, Sacou e Cricito Os quatro zagueiros No meio de campo Fernandinho, Aneia, Missy Gurdsson No comando de ataque Bem é o Charal e Bernardeschi e Ben Eder Você vê aí a falta de Carlos Baca Pelo lado do DR Vai rolar a bola por aqui, tudo pronto? Vai dar o pontapé inicial Rola a bola, começa Mais um grande jogo das quartas de final Aliás, da semifinal Valendo vaga para a grande final Da Liga Da Sacopa Pestubers No canal Da Liga Pestubers Já vem Fernandinho Com ela carregando pelo meio de campo Vete dá o tapa É o Charal e divide A bola fica ainda Com o Pés Vício Mercado põe lá na frente Rodrigo Faz o giro para cima da marcação Procura alguém para tocar por ali Gira, faz aquela Rodopeio no meio de campo Por ali Já toma O DR Bola na frente Ben Eder Vibrou Carregou Ben Eder A chance é boa Quem sabe o passe por cima Olha a chance de Bernardeschi Para fora Para fora A batida de Bernardeschi Uma boa chegada Você confere no detalhe O Bernardeschi perde o gol Já no início da partida Lá vem o Perim Para repor ali em jogo Escora de cabeça Por ali Falcão A bola fica dividida Fernandes vai sobrar com ela Dá o tapa de novo no Falcão Ele escora com o Rodrigo Fez o drible Boa bola Quem sabe Sacor vem Recupera ela Sai jogando Abre pela ponta É o Xaraui Tenta fazer o giro O mercado vem Retoma a bola Sobra Fernandinho Tenta Aquele bate-rebate Danado por ali Cricito Já põe a bola na frente Estefão é o Xaraui Escora ela Ganha por ali O zagueirão E já dá no Perim Que põe para brigar lá na frente Sobe de cabeça Escuro A bola fica no centro de campo Domina Ben Eder Escora pela ponta do campo É o Xaraui Vai embora por ali o Príncipe Príncipe é o Xaraui A marcação vem Faz o giro Recupera Abriu pelo cruzamento Vai sair Bola para o meio Vem Foi até Recuperou por ali Tentou Bola a bola Não deu certo A marcação já vem Aperta por ali É dividida A bola sobra no Fernandes Esticou para Falcão Garcia A bola vem Abriu pela ponta Rodrigo tentou Recuperou A Neyama pelo meio Bernadeschi Escora ela para Sigurdsson Abriu para Ben Eder Quem sabe agora No capricho Foi até Recupera De Vrij Dá o tapa Sai jogando tranquilo O pés vício Falcão Passe por elevação É bom Mas quem sobe é o Cricito Sobe em Aspilicu Eta Maguirre completa A bola fica dividida por ali Vai sobrando ela De novo para o pés vício Kizier Tentou o tapa Erra Neyama de novo Muitos erros de passe No começo da partida Estefano Alxaral E deixou ela passar Foi no capricho Carregando pela ponta do campo Lá vem Alxaral E faz o levantamento Quem subiu Foi vida por ali Tirou de bicicleta Da maneira que dava A marcação bem Aperta por ali O juizão falou Segue o jogo Amigo Que não foi nada Já dá o tapa Para o Ben Eder Sai o Bernadeschi Faz o levantamento Abriu aquela bola Boa GOOOOOOOL Do DR Capricha 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 Ben Eder O passe por elevação De Bernadeschi Aí não perdoou Balançou Para o fundo Do gol Ben Eder Abre o placar Para o DR Agora O DR tem 1 O pés vício Não tem nada Vai ter que vir para o jogo Já está de novo O pontapé por ali 21 minutos Da etapa inicial 1 a 0 DR Sai jogando A bola fica dividida Sobrou Gonçalves Esticou Boa bola Para o Falcão Garcia Vem no capricho Falcão Escorou Fez o giro Rodrigo A chance é boa Bateu Pega Sommer Pela defesa De Sommer No capricho Já ligou o Bernadeschi A bola fica dividida Por ali Sai tocando Quem sabe no capricho Agora Vem carregando Ela por ali Boa bola Abriu para o Ben Eder Escorou pela ponta Do campo Bernadeschi Domina por ali Vem carregando Linha de fundo Dividiu Já vai cobrar Por ali a lateral Escora ela Domina Ela vem Segurdoson Abriu de novo Cruzamento A bola Explodiu Na zaga Saiu pela linha de fundo É escanteio Favorecendo a equipe Do DR Já vai movimentar Por ali o Segurdoson Já seta o goleirão Perim por ali também O pés vício Levantamento na área Escorou de cabeça O Ben Eder No primeiro pau A bola acabou passando Saiu Se perdeu Pela linha de fundo É tiro de meta Aparecendo o pés vício Lá vem o Perim Põe ela para brigar Lá na frente A bola é dividida Escora de cabeça Fica com ela É o Charal E faz o giro Procura alguém Abriu Passe por elevação Para Fernandinho Pela ponta do campo Faz o cruzamento No primeiro pau Perim tranquilo Ficou com ela Já recõe o jogo A bola fica dividida Por ali Ben Eder Escora É o Charal E vem Deu tapa A bola fica ainda O triangulação Tentou por ali Aquele ali no triângulo Não deu certo O Perim vem e recupera A bola fica Naquele perde Ganha danado Por ali Vai sobrando para um Sobrando para outro E lá vem Kizier Achou pela ponta Gonçalo Guedes Domina Abriu Lá foi o Willian Pela ponta do campo Carregou pela linha de fundo Agora quem sabe No capricho o Willian O passeio é bom Subiu Somer tranquilo Ficou com ela Voou Para ficar com ela em mãos Escora de cabeça Por ali o pés vício Dá um tapa no Willian Jogada é boa Quem sabe agora Gonçalo Guedes Abriu no capricho Boa bola Também o pau com o Garcia Abriu Quem sabe o Rodrigo Deu o tapa Falcão Bateu Gol Do pés vício Deixou o artilheiro sozinho Aí ele não perdoa De frente para o gol Radamel Falcão Garcia É o nome da fera Você confere no detalhe A jogada O Rodrigo deu o tapa E aí sobrou para ele Aí ele não perdoa De frente para o gol Falcão Empata o jogo Para o pés vício Um a um no placar Trinta e sete minutos Da etapa inicial Passe por elevação Por ali Escora de cabeça O Willian recupera A bola vai sobrando Quem sabe o Willian Vai carregando No capricho Pelo centro de campo O Willian vai levando ela Tem espaço pela ponta do campo E já tem também O Rodrigo por a linha Nele que vai Faz o giro para cima Na marcação Quem sabe Abriu ela De novo o Willian Vem carrega Faz o giro A marcação Vem aperta A bola vai sobrando Tira Aspilicueta Corta o avanço Vai embora Pelo centro de campo Carrega por ali Procura o Willian Para tocar Já vai trazendo ela Tranquilo Por ali o Aspilicueta Já foi embora Ninguém marcou o homem Ele vai levando Abriu ela pela ponta do campo A Xarove de novo Para Aspilicueta Vai carregando Passe por elevação Subiu o mercado Perim Completou por ali A bola ficou dividida Sobrou ela na frente Vem Coiater Recupera Corta o avanço Sai tranquilo Por ali O Pes Vício Boa bola aberta Fernandes Esticou para Rodrigo De novo o Fernandes Ele abre lá pelo meio Recupera o DR Tapa no meio Final de primeira etapa Grande partida Acompanhamos até aqui Vocês ficam com Os nossos patrocinadores Copa Pes Tubers E Liga Pes Tubers Com emoção é aqui Torneiosonline.com.br Campeonatos online De FIFA e Pro Evolution Soccer Com 8 mil reais De premiações Por temporada Acesse Torneiosonline.com.br A loja Edifier Parceria da Liga Pes Tubers Tem muitas novidades Em seu site Utilizando o golpão Pes Tubers Você ganha 10% de desconto Em todo o site Acesse o link da loja Edifier Na descrição E aproveite as ofertas Já voltamos Para a segunda etapa Vai rolar a bola Tudo pronto Tivemos uma mexida aí Entrou o homem Carlos Baca Para o lugar de El Charal E no lado do DR18 Gamer E já vem ela no capricho Passe por cima Bernardesca A jogada é boa Quem sabe Para fazer o levantamento Para o meio Perim tranquilo Ficou com ela Vai recorrer de jogo O goleirão Bola no centro de campo Vai dominar Falcão Garcia Escora ela A bola fica dividida Por ali Recupera Passe na frente A marcação vem Aperta demais A marcação é muito forte Do DR Também do pés vício Pou a bola Esticou quem sabe Agora O capricho Trouxe ela De Vrij Maravilhosamente Corta a jogada Que belíssima jogada Do De Vrij Por ali Foi preciso o zagueirão Que Zier já vem Carrega Vai embora o pés vício Abriu Gonçalo Guedes Deu tapa Falcão Garcia Abriu de novo Para Gonçalo Guedes No capricho Para o meio Tira a defesa Já vem ali O William Para bater o escanteio Faz o levantamento Na área Subiu vida A bola ficou dividida Afasta da maneira que dá A bola vai sobrando Por ali ainda Kizier Abriu De Vrij Pela ponta de campo Fernandes abriu De novo Rodrigo Deu tapa A bola ficou dividida Sobra Afasta a defesa Bola para o mato Que isso aqui é campeonato Já deixou na saudade O Baca Abriu ela O Ben Eder No capricho Pela ponta do campo Passe por elevação E até recupera A bola sobra Fica em Bernardes Que ele dá o tapa Sigurdsson Abriu de novo Quem sabe No capricho Por cima Subiu Vim A bola Tem espaço Tem espaço Tem espaço pela ponta De campo Fez o giro Para cima Na marcação Escolhou No meio Recuperou Por ali William Sai tocando Passa por elevação Chega em Fernandes Abriu Rodrigo O bom passe Parra da Mel Falcão Garcia Matou ela no peito Parou 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 Chamou ali o juizão Vê que ele vai dar Falta do Maguire Falou Amigão Teve aquela lá Teve essa daqui Para você Chega Colocou aquela Ideia marota Com o Maguire Por ali Carrinho Para cima do Rodrigo Pegou a falta Que tem Fernandes Na cobrança Vai sair tocando Por ali Com o Kizier Abriu ela Dominou Fernandes de novo Faz o giro Deu tapa na frente Domina Rodrigo Passa por elevação Kizier Escolhou de cabeça Tiga a defesa Da maneira que dava Põe para a linha lateral Já vai repor Por ali Ela em jogo O Fernandes Vai dominar o William Ficou o chapéu Por ali Mas Acabou sendo Pretencioso demais Ocuperou A defesa do DEC Que já sai jogando Põe ela pelo lado De campo Domina Agora a Bernandes Perte do jogo Ela vai chegando No bem Vai chegar ao primeiro mercado Recuperou por ali Fez o giro tranquilo E já dá Ela no Fernandes Escolha para o William Abriu ela para o Rodrigo Põe a bola para o Falcão Garcia Agora o passe é bom A bola fica dividida Recupera o DR E foi embora Pelo centro de campo Bernadeschi Abriu para Carlos Baca Ele deixou ela passar E foi embora O Coyateta de perto Marcando Vai embora o Baca O cruzamento na área Bola fica dividida O William vem Recupera Põe ela no quiser Abriu para o William Escolha para a Fernandes Escolha ela por ali Pelo centro de campo Domina Vem ela Recupera a marcação Por ali Que se ia dar O tapo em Fernandes O que eu fazer o Rodrigo E o Rodrigo Esticou boa a bola Para o Falcão A zaga recuperou Primeiro O Somer Põe para brigar Lá na frente Escolha o vida de cabeça A bola fica no William Ele consegue recuperar Para o Falcão O passe foi péssimo Por ali Seguro só Tem que abrir Pela ponta do campo Domina mercado Escolha lá no meio Fernandes De novo mercado Erra o passe Por ali Recupera o Fernandinho Vem no capricho Pela ponta esquerda Abriu ela Vem éder Escolou para o Bernardes Que inverte o jogo Para o Baca Faz o giro Passe por elevação De novo A marcação vem E corta E o Gizão Pega a falta por ali Fica reclamando Mas pegou A falta para cima Do Fernandes Foi uma breve Pausa Dos competidores Aí breve Pausa Não mata No lugar do Fernandes De novo lado Do Vesvício Entrou o Paia No lugar do William E Modeste No lugar de Falcão Garcia No lugar do DR Entrou o Snyder E saiu o Sigurdsson Entrou o Donnarumma No lugar de Sommer Essas foram as mexidas Eu acho que essa mudança De Donnarumma No lugar de Sommer No DR Já começa a pensar Em pênaltis Para mim O DR já começa a pensar Só que a disputa De pênaltis Pode ser Uma hipótese Muito provável Está jogando Está jogando Fizier Abriu para Paie Meteu ela Tomato Mata Caberando Passa A bola chega E Bernalés Abriu Vem Eder Domina Faz o giro Tem tutapa O Debris recupera Mercado Não tapa Ruan Mata Ruan Mata Taca O artilheiro Grande final Ali O Pes O Pes Vício Interre em movimento Seu goleiro A cobrança de Paie Para o gol Donnarumma Pega a primeira Donnarumma Pode ter surtido Efeito a mudança Quem vem para a cobrança Agora é É o Ben Eder Por ali Bateu Para dentro Da rede Amigo Belíssima Cobrança Forte Sem chances Ruan Mata Agora vem nela Já fica se movimentando Por ali o Donnarumma Bateu Donnarumma De novo Na ponta Dos dedos De Donnarumma Lá vem o DR Com o Bernardeschi Agora Partiu Bernardeschi Bateu Para o gol E o gol Do DR Na cobrança Modeste Donnarumma No gol Partiu Para o gol Mais uma Vez Donnarumma Nos pés De Ben Eder Se fizer Acabou É a vaga Na outra fase O Perim De um lado O Ben Eder Do outro Tudo pronto O Juizão Já autorizou Fica esperando Cinco segundos Por ali No último minuto Ben Eder Bateu Acabou Tá na final Da Copa Pestubers O DR O Pest Vício Cai de pé Fica pelo caminho Grande competidor Donnarumma Entrou Pegou Três Pênaltis Amigo E Cravou a vaga Na outra fase E você fica Agora com o que Disseram Os dois Competidores Bom galera Falar sobre o meu jogo Contra o DR18Gamer A verdade é que eu tô Já virando freguês No DR Mais uma eliminação Pro monstro Dessa vez Nos pênaltis Mas poderia ter sido Já no tempo normal Ele criou mais chances Que a gente E mereceu se classificar Nos pênaltis A gente foi horrível Errou os três pênaltis Ele converteu os três E Foi justo Ele jogou mais Durante a partida Ele teve mais chances A gente teve uma chance Claro que a gente fez o gol E As demais Foram chances Que não levaram Tanto perigo Já ele teve Dois gols Que ele perdeu Que dava pra ele ter Aberto uma vantagem Mas fazer o que Nossa temporada Na PES Tubers Esse ano não foi boa Tanto na Liga Quanto na Copa Infelizmente Não alcançamos Nossos objetivos Assim como Nossa temporada Na PES 2019 Não tem sido boa A gente não tem conseguido jogar Tão bem Como nas versões anteriores Mas Vida que segue Boa sorte aí Os finalistas Não sei quem é o finalista Da outra chave Mas boa sorte ao DR Boa sorte ao outro finalista Não se esqueçam de Deixar o like Nesse vídeo Se inscrever no canal Da PES Tubers Tamo junto galera Continue a campanha Liga a Copa PES Tubers E é isso Valeu 18 Gamer aqui na área No finalzinho Chegamos na final Chegamos na final E perdemos Agora na Copa Vamos lá Rumo a final Isso aqui É PES Tubers Meu irmão Você viu aí Contra o time Contra o time de Carioca City Vai chover Ou vai dar Rogério Eddon Vocês acompanham Conosco Nas próximas Partidas da Liga Por aí Eu fico por aqui Vocês por aí E até a próxima Fiquem com Deus Muito obrigado Liga e Copa PES Tubers Com emoção é aqui Fui